Cheguei, viu? Quinta-feira, boa, dona! Dá pra cada um de vocês, vamos embora, vamos falar de Esporte Clube do Recife, um cheiro no coração de cada um, que seja um dia aí espetacular, tá aí já, né? Ai, graças a Deus, só tem hoje e amanhã, eu tô ligado, pô, estudo, escola, aí que chega aquela fadiga em casa à noite ou de tarde, não sei a hora que você chega, mas tá chegando no final de semana, tá chegando a sexta-feira, tá chegando o sabadão pra você curtir. Enquanto isso, vem que bora comigo, deixando teu like, te inscrevendo no canal, compartilhando nosso canal aqui, além de comentando bastante, tem que comentar, pô, tem que comentar. E claro, pô, deixa o like, te inscreve se você não é inscrito, ajuda o Nicolás Lima, ajuda o nosso canal aqui, o canal é teu, fica à vontade, seja muito, mas que muito bem-vindo mesmo ao nosso canal, tá? Vamos falar do Esporte Clube do Recife, né? Eu tinha que trazer pra vocês aqui um vídeo em relação a contratações. Ontem a gente já tinha conversado aqui, eu e Tuto e eu, nós, que o Esporte procurava, né, um ponta e um meia. E sim, o Esporte continua nessa busca pelo ponta e também por outro meia, porque o Esporte hoje, dentro do time titular, pelo que tem, o que não tem, o que pode ter, o Esporte não tem um jogador meio atacante que vem, que chega aí ou que está aí pra vestir a camisa, veste a camisa, decide jogos, veste a camisa, dá assistência, veste a camisa, dá uma gracinha. Não, não faz. Não tem, né? E isso é um problema sério quando a gente fala em time titular, ou melhor, elenco. Se o Esporte quer disputar, o que já é muito difícil, que é o acesso esse ano, o Esporte tem que contratar, no mínimo, mais dois atletas. Um ponta-direita, porque o Wanderson não é ponta-direita, ele é ponta-esquerda, a mesma posição que hoje joga o Luciano Juba, e o Luciano Juba não irá sair dali, pelo menos eu acho que não, apesar da fase mal, né, da má fase. A assistência pro Wagner Love foi colocada com a mão, gente, o cruzamento foi um passe do Luciano Juba ali pro Wagner Love, pro primeiro gol, do Love, só Love, só Love, né? Então, o Juba não vai sair dali. Agora, o Esporte precisa de meia. E aí eu vim pra cá, também, pra indicar uns pro Esporte, e também dizer quais que o Esporte perdeu. Vamos lá começar pelos que o Esporte perdeu. Elvis. Elvis, Nico, quem é Elvis? Elvis, cara, do ex-Cuiabato, jogou a Série B, tava no Goiás, ficou livre no mercado, ele já tinha feito sete jogos pelo Goiás na Série A, não podia se transferir pra nenhum outro clube da primeira divisão, e a Ponte Preta pegou. A Ponte Preta contratou. Isso, pra mim, é uma falta de visão de mercado. Porque, cara, a Ponte Preta tá aqui, o Esporte tá aqui, né? O jogador também não vai implorar pra vir pro Esporte. Não, não vai implorar. Agora, o Esporte não ir atrás, eu acho isso uma tremenda falta de visão de mercado. Porque o Elvis, ele te entregaria várias coisas. Passe um pouco mais de padronização no jogo, calma, qualidade técnica. Cinco elementos que, pro meia, isso faz muito efeito. E no Esporte, hoje, não tem. O Esporte perdeu a chance, a gente até indicou aqui. Outro jogador, agora, indicando que o Esporte deveria e poderia ir atrás, era o Regis. Por quê? O Regis, vários sites já comentam que o Coritiba quer, sim, é encontrar um clube ali pra ele. Não só ele, como outros jogadores lá, tirando o Léo Gamalho, tá? Porque o Léo Gamalho é um jogador que é titular, que faz gol e sempre volta aqui, em Pernambuco, como o seu nome, né? No Esporte e em outros clubes também do Nordeste. Mas o Regis é um jogador que, na minha opinião, eu também iria atrás. Pra saber, pra saber, né? Há quatro meses, vem as lágrimas daqui, Regis. Tu vai ser titular, tu vai ser o 10 do Esporte. Não na camisa porque é do Everton, mas o 10 no jeito de jogar, no estilo de jogo. Porque o Esporte precisa, gente. O Esporte precisa. O Esporte sofre hoje. Porque o Esporte reveza a Denner, Blais, Alain, Everton Felipe. O Esporte reveza quatro pessoas, quatro jogadores, pra fazer uma posição que ninguém exemplifica, que ninguém corresponde bem. Ninguém. O Esporte tem que contratar. Ah, Nicolas, mas tem que contratar, irmão. Tem que contratar. Isso é uma coisa bem óbvia mesmo. Contratar. Contratação. Vamos lá. Outro jogador que a Ponte Preta contratou. O Everton. Aquele mesmo ex-Grêmio, ex-Flamenco, que tava lá no Cuiabá e foi pra Ponte Preta também. Veja, dentro de uma Série B, muitos jogadores que não rendem na A, vão render na segunda divisão. Porque é um campeonato de baixo nível. Ou melhor, vou melhorar a frase. É um campeonato que é abaixo da Série A, o nível técnico. Obviamente. E claro que eles vão se sobressair. Pro Esporte, era isso. Contrata até o fim de novembro ali, porque é a fim da Série B, e deixar as coisas acontecerem. Agora, contratar, contratar gente que viesse pra jogar. Não que o Vagnallov veio pra jogar, veio. Gustavo Coutinho veio pra jogar, Nicolas. Veio. Wanderson, veio pra jogar? Veio. Mas o meia que falta, o Esporte não vai contratar, ou vai esperar o fechamento lá no dia 15 desse mês já? Porque daqui a 15 agora, já fecha a janela de transferências. Então, isso tem que ser analisado pela diretoria do Esporte. O Esporte tá perdendo jogador. O Esporte perdeu jogador. Não que tá perdendo. O Esporte já perdeu jogadores que deveriam estar aqui e iriam ajudar. Lá no começo do ano também, eu fiz um vídeo aqui no nosso canal, indicando um jogador que quebrou o Esporte na última partida, agora contra o Cristiúma. O Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel que tem 7 ou 8 gols já na Série B. Um jogador que é muito, mas muito, assim, um nível, né? Um nível extenso pra uma Série B. Comeu a bola. E eu indiquei isso no começo do ano. O Esporte não trouxe o meio. O Esporte trouxe o Giovani, que é gordo, que só aguenta um tempo. E acabou. E acabou. O Esporte não traz, não trouxe o jogador que, ah, mas também o Esporte não trouxe o ponta que preste, o Esporte não trouxe o centroavante que preste, e só agora. Agora tá corrigindo os erros. Agora com 6 pontos de diferença pro G4. É bronca? É mole? Feito o Carioca diz? É mole? Não é mole, cara. Não é mole. O Esporte perdeu oportunidades que, cara, se colocassem pelo menos 4 torcedores experientes ali, negociariam muito melhor do que os que estão lá. Muito melhor do que análise de desempenho. Muito melhor do que muita gente que se diz executivo de futebol que trabalha nos clubes. Porque são oportunidades únicas que se você perder, acabou-se. Acabou-se. Tá? São oportunidades que são muito distintas, são muito invariáveis. E se você perder, acabou. E o Esporte hoje, tá? Quem é o Esporte vai trazer de meia? O Dando Regis. Me digam. Quem é que o Esporte vai trazer? Quem é que o Esporte tá buscando? Ah, vão no mercado sul-americano? Não adianta, cara. Pra se... Ah, eu vou chegar, eu vou me adaptar pra depois jogar. Não. Aqui não. Tem que chegar jogador pra jogar. Tem jogadores encostados em times da Série A que, claro, queriam oportunidade de jogar no Esporte, terminar o ano no Esporte, fazer uma sequência boa dentro do Esporte. Mas o Esporte que não tá indo atrás, o Esporte que não consegue. Porque a Porta Preta foi dentro do Cuiabá e tirou. Everton e tirou lá no Goiás o Elvis. Acabou. É isso. É tentativa. Entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa relatar do Esporte. As finanças, ótimo. O Esporte vai inaugurar o Esporte Bar, magnífico. Administrativamente, entrou por quase um ano sem atrasar salário, pagando em guia, ou melhor, pagando antecipado até a funcionária, jogador, todo mundo que trabalha no clube. Isso aí tem que aplaudir. Agora, contratações, melhorou um pouquinho agora, mas ainda não tá ótimo. Porque pra vocês, diretoria do Esporte, Júlio Romão, Augusto Carreira, Jorge Andrade, vários outros, ficar assim, e deixar, agora eu filmei a parte, vamos deixar as coisas acontecer. Falta duas peças, falta duas contratações, faltam dois jogadores, mais rápido possível. Porque o Esporte hoje tá lascado numa tabela de classificação, numa classificação de Campeonato Brasileiro da CDB, secando, tem que secar, porque se o Bahia e o Grêmio vencer, abre nove. E aí? E aí? Entendeu? Como é que é as coisas? Pois é. Deixa o teu like, se inscreve no canal, vídeo longo, só a bexiga hoje. Vou voltar daqui a pouquinho já com novos vídeos. Fica comigo, poxa. Fica comigo. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha aí, comenta bastante. E, é claro, jogando o grupo do apelada, da fofoca, do rolê tá chegando amanhã, amanhã de noite. Eita que amanhã de noite eu só volto, sábado de manhã. Vamos embora. Tamo junto, daqui a pouco eu volto. Fica comigo.